Eu sou o Fred Floss e eu sou o Anônimo. Anônimo, tem uma skin que eu quero muito jogar nesse vídeo, é a Gamora Anônimo. Bora que bora, vamos jogar com ela Fredão. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino, na moral... Gamora! What a Helps, que skin insano em frente. Insano não é não? É isso aí, obrigado, obrigado, obrigado Jogamer! Obrigado, obrigado! What a Helps, Fred! Mano, essa skin ficou top demais, não ficou? Eu também curti demais, Fredão, achei ela incrível, hein mano? Eu também achei ela incrível, Anônimo. Caracas, Fred! Deixa eu contar uma coisa pra você. Fale-me, fale-me, fale-me. Uma semana. Uma, sete dias? Uma, sete dias, sete dias e a nova temporada estará aí. Sério? Sério, mas estamos falando que vai ter... Vai ter... Buraco negro. Buraco negro novamente, Fredão! Tirando o buraco negro e o hype. Mano, tá dez. Por quê? Tá dez, tá mil, mano. Por quê? Naruto! Sasuke! Será que realmente terá Naruto? Será? Será que realmente terá o Sasuke? Será? Será que vai vir a Hinata? Ou será que vai vir a Sakura? Ou será que não vai vir nenhum, Tungo? Imagino. Daí, assim? Caraca! Tururu! Turututu! Nerdão! Oi! Fortnite, você está no Fortnite, né não? Nerdão, nerdão? Será que o Pantano Gloop... Pantano Gloop! Não, Pantano Gloop. E será que o Castelo do Coral realmente mexe em ir? Será? Junto com a... A Fazenda? A Fazenda, o Complexo da Colheita, Bruno. Será que vai sumir também? Será? Perguntas que só daqui uma semana serão... Respondidas. Mas já vazou até a imagem do evento. E é o Complexo da Colheita Abduzido. E, nossa! Caracas, Fredão! Você está ruim de... De mira. Caracas, Fredão! Até lá naquele negocinho do novo evento, sabe? Tá, o Complexo da Colheita está sendo abduzido? Sim, sim. O que você levou? Ó, já foi o Lutiverde. Mano, você já está insano. Não é, o Lutiverde é insano, né não? Ó, você já pode ganhar a partida, só que o Lutiverde. Hashtag, só que não, Bruno! Ah, pode ser que sim, né? Ó, já foi com o Azul. Já começou a melhorar. Nenão? Ó lá. Mano, parece que não tem ninguém aí para ser abduzido. Vamos lá. É só o Anânimo falar. Mais tempo. O duro é que você dá um pulinho, ele vai muito longe, né? Né? Ó, o cara já pegou lá. O que é, Fred? É que eu não tinha o outro pulo. Você já tinha dado os dois pulos? Então, eu não sabia. Ó, aí o bom que você já tem um minuto ainda, galera. Eu vou pegar todas, porque daqui a pouco vai ficar só você. Será que eu consigo fazer... Ah, já caiu a espia, né? Se não, eu ia tentar cruzar em cima da estrela, sabe? Ah, eu sei. Aquele bug dele, você pega ela, né? É. Vou pegar 10 segundos. 10 segundos, eles fazem a diferença. E, mano, tem... Daqui a pouco você vai ficar eu na nave, daí vai cair, pegar a lute. Aí vai, vai ser insano, hein? Né não? Galera, quem usa essa tática de pegar tempo e depois sair pra pegar as coisas? Igual o Fred Down. Né não? Mais 10, mais 10. Ui, ó. Que isso, Fred? Que isso, Fred? Aí eu vou... Agora eu vou lá pegar a estrela. Ai. Escondi até a mão. Nossa. Mentira. Nossa, não deu. Nossa, pega, pega, pega. A pedrinha salvou, hein? Pegou o tempo subindo, aí. Tem o tempo lá dentro. Tá pegado. Tinha lá dentro. Ó lá. Do outro lado, do outro lado. Ó lá. Mais tempo. Se você já começar a agilizar aí, ó. Tem o tempo aí. Tem o tempo lá. Tem o tempo lá. Tem o cara lá. Ó, ó. Tem o tempo aí. Bora. Bora, que bora, Fred Down, ó. Aí, será que eu vou conseguir o roxo? O roxo. Tem o tempo aí. Tem o tempo aí do lado. Nossa, o cara tirou ali, agora eu não sei. Então. Aí, mais tempo. Mais tempo aí. Mais tempo aí. Tem o tempo na pedrinha. Por quê? É muito arriscado. Sério? Agora sim. Olha lá, vai lá, vai lá. Eu acho que só tem eu agora, não. Atira. Ah, espera. Pronto, atira no cara lá. Pronto. Levou. Nice! É louco, moleque branco. A hora que o cara tacou o tiro pra mim ali, eu peguei. Mas agora o cara tá sozinho ali. É, tem que ter tempo, né? Né? Vixe, 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 vixe. Será que eu não vou conseguir nem um torretão? Caracas! Torretão da sorte, mano. Nenhum! Nenhuma 12. Só vem pistolinha e a R. Caracas, Red. Não é não? Mano, o bagulho foi louco, hein? Foi louco, bro. Ah, caracas, mano, que isso? Primeira safe e já tem 30 jogador, mano. Só tem 30, né? Você quer dizer? É, isso aí. É pouquíssimo, né? A galera tá morrendo muito rápido. A galera agora tá muito hypada, né, Flash? Tá acabando a temporada, né? Eu acho que a galera... Aproveitando pra fazer as missões, os desafios. Eu acho que a galera tá mais indo, caindo nos lugares que eles não caíram muito na temporada. Olha! Uma lhama, bro! Aí eu não preciso mais farmar. Aí é insano, hein? Nenhum, agacha. Vai, agachadinho, velho. Vai, agachadinho. Pronto. Isso, agora... Ela tá se movendo. Já é insano, mano. Ih, matei! Bora aqui, bora. Pegou, pegou. Ó, mais ou menos assim você precisa farmar assim. Você vem com o que... Nossa, Anônimo! E agora, Anônimo? Será que eu tiro a marcadora ou levo a marcadora? Eu acho melhor eu tirar a marcadora, porque numa treta eu tô sem munição de glupe e tô sem shieldinho e tô com pouca vida daí eu morri. Sério? Vai ter que ficar naquela camperagem pra esperar carregar, né não? É, isso é verdade também, né? São detalhes, né Fred? São detalhezinhos minúsculos que se você não prestar atenção, a partida acaba pra você. Exatamente, desse jeito, desse jeito. Você tá corretíssimo. E olha, o bom que você já tá entre os 23 melhores da partida com a skin da... Gamora Gamonal! What the hell? E eu fiquei impressionada que na nave não veio uma doze. É, vê se você consegue aí pegar aquela doze insana aí. Olha se tinha gente aí. Aqui tem um baú aqui. O baú. Um bad. Isso aí já é insano. Daí já, quebra aqui. Nossa, só tá servindo pros meds. Quema, né não? Ó, mas tá bom, né Fred? Pros meds, eles já ajudam, já fazem toda a diferença, né? Pros meds são insanos. Por que não veio ouro? Né? Ó, mas ó, você tem 100 munição de doze e você tem 264 da Scar. Então, né? Tá até mais ou menos. Ó, meds, você tem meds pra caramba. Muitas tretas, ó. Mais munição de doze. Mais anônimo. Ah. Usado de 104 munição pra matar um cara. Ah, mas por exemplo, vai que você mata 10 daí e nenhum tem munição de doze. Ninguém tá com doze. É. E daí, o que que você me diz? 37, 24. Acho que eles tão fazendo experimento social. Bear Ponds? Eu vou, eu vou ir lá, vou fingir e vou matar. Ele é um bote, cara. Ele é um bote dourado. Tenta na vida. Poxa, o cara vazou. Vou usar o prédio dele pra ir lá. Poxa, mas o que você vai atrás dele, né? Porque ele tá morrendo. Então, eu vou atrás dele. É, mano, eu não entendi até agora. Caraca, como é nóis, hein? O que é o cara aí? Eu não. Eu só não entendi esse negócio aqui, mano. Já é a segunda vez que a gente tá... É, uma vez foi de nave, né não? Uhum. Tem cara aqui. Eu acho que o Fortnite tá meio bugado, mano. Por que, Fred? Não tá nem saindo o raio da Sniper. Ah, mas... O negócio tá louco. Tem suas armas recarregadas? Tão. E o bom que o Bazuca de Slurps, você tem cinto, tem shieldinho. O cara tá aí, bota ele pra dormir e mostra quem ele manda. Tem um cara aqui atrás. Ah, foi esse aqui que eu mirei. Matou. Fredão já botou um pra dormir. Fredão matou o Anônimo. 353. 352. Seife. A Seife tá dando... Dois de vida. Um de vida. Um de vida. O Seife tá dando um de vida, mano. Nem precisar dessa loucura. Olha aí. Faz o pente. Será que a nave ainda tá ali? Vai ser o jogo. Vai ser o jogo. Já usa uma Bazuca de Slurps. O cara tá vindo atrás e não tem a nave. Tem um bauzinho nível 2 ali em cima. Imagina, veio a 12? Nossa, que sensana. Será? O cara ali, você viu? Parece que é a skin do clube, né? É a skin do clube. Ah, moleque. Olha, eleque, 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 eleque. Pegar o Zor. Pronto. Agora o cara tá se livrando. Vou ruxar nele. Ele, 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 embaixo. Ele, embaixo. Olha aí. Eu sabia que ele tava ali. Nossa, mano. Nossa, help is Michael Dunck. Michael Dunck. Foi insano essa partida, Fred. Eu curti você. Eu também. Um abraço do Anonymous. Minha do Fred Flores. Valeu. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau.